Os dias passam, eles passam Como é que a gente passa, de passo em estreito chão O que não passa os olhos, passa seco pela boca E o passo da escolha, passeia pelas mãos Ele chegou em bando, bancando de herói Sempre bem aplaudido, por tudo que destrói E quem se indignava, a cada ferida aberta Batia contra o muro, seu grito de alerta Ele enfeitou o velho, e ainda que incapaz Juntou com quem gostava, de dar passo para trás E quem tocava a banda, com todo esse desmando Tirava o pé do samba, botava o pé no tango Ele iludiu uns tantos, e os outros só peitou E sem pudor desdisse, muito mais do que contou E quem tava de fora, cercado de apatia Guardava na memória, algo de covardia Ele riu do perigo, da morte riu também E os embriagados, disseram só amém E quem ficava em casa, cuidando só dos seus Nem sempre evitava, o encontro com Deus Ele ganhou desprezo, mesmo de torcedor Bateu o pé negão, caiu de perdedor E quem tava cansado, de tamanho absurdo Ainda desconfiado, comemorava mundo Os dias passam, eles passam E a gente passa em dança E ao passo ganha chão A luz passa nos olhos E passa o canto pela boca E leva por escolha Um sonho em cada mão Um sonho em cada mão